Peça ao Senhor, peça, transforma esse versículo em oração, Senhor, arranca do meu coração toda a raiz venenosa, não deixa que nenhuma raiz venenosa cresça no meu coração, Senhor, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher, eu quero ser um jovem pleno da tua graça, cheio da tua graça, mergulhado na tua graça, batizado no teu Espírito, Senhor, fecunda em mim, Senhor, fecunda em mim o teu Espírito Santo, Espírito Santo vem e fecunda o meu coração, tira do meu coração a raiz de toda hipocrisia, a raiz de toda maldade, a raiz de toda malícia, a raiz de toda a experiência que eu possa ter, Senhor, de complexos de inferioridade, tudo aquilo que me leva a viver numa autodefesa, me defendendo sempre, a estar sempre me colocando de sobreaviso, Senhor, não, eu quero, Senhor, eu quero me colocar como criança, eu quero me colocar, Senhor, de modo muito simples, mas por isso eu peço, cura meu coração, Senhor, o meu coração está ferido, Senhor, ferido por fofocas, ferido por ressentimento, Senhor, ferido por mágoas, Senhor, ferido, Senhor, porque eu vou me tornando uma pessoa frágil, uma manteiga derritida, Senhor, qualquer coisinha que falam, Senhor, e eu já estou acumulando no meu coração, meu coração está ferido, Senhor, cura o meu coração, Senhor, ele está ferido, ele está ferido por essa raiz venenosa que foi crescendo, Senhor, que foi contaminando o meu corpo, a minha mente, o meu entusiasmo, a minha alegria, e que depois tornou-se também, Senhor, uma fonte de contaminação para a minha comunidade, Senhor, para a minha igreja, Senhor, para a minha família.